Não olhe o que talentos seus amiguinhos têm, não olhe quanto poderoso o inimigo é. Você precisa olhar o que Deus deu na sua mão com fiel ao Deus, toda poderosa. Glória a Deus. Então você vai ter a vitória e chegar. E a vitória vai chegar, meus irmãos. Vou contar vocês outros textos. Tive um momento na minha vida, que eu estava pronto de desistir de ser missionário aqui na Brancelha. Porque eu estava rolando, Deus mandou-me aqui para o Brasil fazer a obra de Deus. Cheguei aqui na Brancelha, estava sendo a obra de Deus. Mas jogou um momento na minha vida. Eu pensei, não meu lugar aqui não. Deus chamou-me aqui para o Brasil, mas tudo está errado. Tudo está na ponta-mão. E eu penso, é tempo de levar o porra. Desistir de meu chamado de ser missionário aqui. Não ouvi o voz de Deus certo. Para não gastar muito tempo, senhores. Mas você sabe de situação. Porque você está louvado. E você pensa que tudo está errado. E você pensa o caminho que Deus pus-me para andar. É tudo errado. É fantasia de meu mente. Não sei que Deus falou, mas não é Deus que falou. São poucos ideias. Você sabe, é esse momento de dúvida que entra na sua vida. E eu estava lá nesse bairro, nesse momento de dúvida. E eu precisava ter apoio. Então eu falei, Deus, eu vou lá para a Holanda. Vou fazer um viagem de volta para a Holanda. E o Senhor Deus fala comigo lá nesse viagem. Abre portas para as pessoas ajudarem a mim. E confirmar para eu ficar aqui na batalha, aqui no Brasil, no campo missionário. Então eu fui de volta lá para a Holanda. Cheguei lá. Em dúvida, eu ainda mais errado, senhores. Eu fui integrante. Vivia, se não tive salário fixo, vivia aqui aqui no missionário. Conforme a igreja deu para mim. Viagem para a Europa é caro. O igreja que convidou-me para pregar. Ganhou um novo pastor. Cancelou o meu assento. Quando eu fui ganhar o meu recurso de passagem. Eu falei, cara, se não vem claro. Eu andrei vestido para ganhar recursos. Eu não vou ganhar nenhum recurso, não. Porque a acheta foi cancelar. Então eu pensei, Deus não quer ir mais no Brasil, não. Só que chegou um amigo para mim. Um amigo que falou isso aqui. Vixas, nós vamos orar para você. Nós vamos fazer uma noite de vestida. Eu convidei todo o meu amigo, que é sem dúvida, dom profeta. Homens, mulheres de Deus. Lá nós vamos orar para você. Então eu cheguei lá. Estava lá meu amigo. Conheci ele muito bem. Ele com todo o amigo dele. Tudo profetas, missionários. Começava tudo orar para a minha vida. E um deles falou isso aqui. Ele teve esse trompeta israelita. Que é chamado Shofar. Vocês conhecem? E ele falou isso aqui. Eu não sei tocar o Shofar. Eu só toco o Shofar quando Deus fala. Quando Deus vai falar profeticamente. E Deus fala. Então o Shofar vai tocar. Antes disso é impossível eu tocar o Shofar. Leu? Especial. Estava lá de noite. Todo mundo orando. Louvando Deus. Dois na oração. A consagração. Lá no meio lá de esse culto. O homem tocou o Shofar. Bruno. Sou poderoso. O meu amigo. Que eu conheço o voz dele muito bem. Começou a profetizar. Mas quando ele lá estava profetizando o meu amigo. Não fui o voz dele não. Eu conheço o voz dele, pastor. Mas não fui o voz dele não. Fui o voz de Deus. O voz de Deus. Eu lembro com o som de muito águas que caem. Eu lembro com o cachoeira. As alefôs e as azulas. Aleluia. E ele começou. Nisso vocês pedem lá na casa. Porque nós não podemos perder tempo. O som noventa um. Ele estava lá falando. Deus estava falando. O som noventa um para mil. E o som noventa um. Vocês estudam lá na casa. É o som de Deus proteger você lá para trás. Porque Deus é um escudo fortalecido em volta de você. Mil podem cair lá um lado. Tras mil podem cair em um lado. Mas você não vai cair. Os dois podem morrer. Toda doença. Mas você vai morrer pela doença. Você pensa que pode atacar. Mas ninguém vai morder você. Flechas vão voar. Voar e uma flecha vai tocar você. É Deus o que acontece com você. Glória a Deus. E Deus estava falando. Esse salmo noventa um é para ti meu filho. Fique lá para trás. Você não vai ser derrotado não. Eu estava do Otávio alegre. Eu estava do Otávio feliz. Deus falou. Eu estou no caminho certo. Ele fica lá para cima do campo da batalha. Campo de missão. Aleluia. Mas eu estava muito desanimadinho. Você sabe que eu estava lá em situação difícil. O diabo dentro chegou. E o diabo falou. Não fui nada que Deus falou. Esse é o amigo falando. Só o salmo noventa um. É só a sua cabeça. Esse é o seu pensamento. Que você quer ter uma boa palavrinha. Mas Deus não falou nada. E meu outro vez veio em um segundo. Deus falou. Deus não falou. Deus falou. Não falou. Então eu fiz a oração para Deus. Falei. Deus. Antes que eu vou de baixo para o Brasil. Antes que eu ponha o meu pé na casa. Senhor Deus confirma que o salmo noventa um é para mim. Para que eu saquei lá no lugar certo. Então eu fiz essa oração. Então eu fui ir para alguns lugares. E cada vez que eu fui contar a um cliente. Eu penso. Ele vai falar uma palavra profética para mim. Falando que o salmo noventa um é a palavra de Deus para minha amiga. E para cultos. Ninguém levantava. Ninguém não dava a polícia. E até o ponto que eu pensava que qualquer irmão e irmã Deus vai alçar. Mas qualquer culto. Eles vão ter que pregar o salmo noventa um. Eu falei. Se falar a lição noventa um é que para o irmão da igreja. Isso fala só eu. Nada disso aconteceu. Então eu fui pegar o avião de volta para o Brasil. Eu não vou. Eu pensei. Eu vou sentar de lado. Quem vai falar o salmo noventa um para mim? Nada. Eu pensei. Deus vai alçar. Como falam aí. Esses pessoas que trabalham no avião. Que vai dar um colo. É a moça. Vai falar o salmo noventa um para mim? Nada. Possei o avião lá na São Paulo? Nada. Fiquei o voo de São Paulo para Curitiba? Nada. Na Curitiba. Vocês já se conhecem bem. Eu fui com o ônibus de volta. Fui lá para São José de Pinhão. Fui lá para o BR. Lá tem um posto de ônibus. Fui pegar o ônibus de volta para casa. Nesse momento eu pensei. Deus não mais quer mim lá para o Brasil. Eu vou lá para casa. Fui lá para a minha esposa. Nós vamos de volta para a Holanda. Eles gostam de ser missionários. Foi de mão cabeça. Mas antes que eu vou de volta, vou ganhar o homem para o Jesus ir daqui lá para o Brasil. Antes que eu vou de volta, vou ganhar o homem. Fui lá para esse mendigo. Porque o ônibus tinha feito uma rama meia hora antes que eu fui chegar. Eu vejo que seis homens. Comecei a falar sobre o Jesus, o amor de Jesus. O homem aceitou o Jesus. Nós abraçamos, oramos a ele, alegre, feliz. Leveu glória a Deus. Ninguém vai ser o Senhor. Antes que eu vou de volta para o Holanda. Então esse homem falou para mim. Tem uma Bíblia. Faz dez Bíblia. Peguei a minha Bíblia. Deu a Bíblia para ele. Ele abriu a Bíblia. Ele fala. Eu estou sentindo o Deus falando comigo. Menino, homem da rua. Deus poderoso. Deus está falando comigo. Recebe quem? Venha aqui para Cristo. Tem certeza disso agora. Pegue a Bíblia. Abre a Bíblia. É assim que diz Deus. Isso aqui é uma palavra de Deus para você. Salmo 90. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, está entendendo, meu amado. Tem o Deus na Céu, meu amado. É o Deus que é fácil. E Deus ali, eu vou ficar na luta. Eu vou lutar. Eu vou perichar. Meu amado. Deus diz grande e melhor. Amém. Eu queria explorar com Deus. Agora eu estou, meu ministério, confirmado. Confirmado. Tudo está forte. Tudo está limpo. Deus muda a situação, senhores. Vem, expresse que não tem o próximo dia. O próximo dia tem, meu amado. O próximo dia tem. E a glória a Deus. Vou contar a vocês um dos testemunhos, que não é o meu testemunho. Mas quando eu fui jovem, tive um pregador que eu gostava muito. O nome dele foi Paul Osso. Um pastor americano que pregava o mundo inteiro, fazendo grandes cruzadas. Eu adorava esse homem pregado. Quando ele pregava a Holanda, dentro fui lá para ouvir pregação dele. Mas ele uma vez contou o testemunho dele, que eu vou contar bem rápido, pequeno parte do testemunho dele. Ele foi o filho de um grande pastor. E nele tive chamado, não de pastor da igreja, mas de fazer campanhas cruzadas. E nele tive a agenda cheia lá dos Estados Unidos. E lá ele ganhava grandes recursos para depois fazer grandes cruzadas a outros países, que ele investia dinheiro para alugar um grande estadião, rádio, flyers para divulgar para pessoas irem para o grande cruzada do estadião. Isso foi o ministério dele. Bom, um dia e outro dia, entrou uma fofoca que ele fazia coisas erradas, que ele estava roubando, fazendo outras coisas erradas, não sei o que foi, mas... Mas tinha fofoca que atingiu o ministério dele. E nesse momento, toda a gente dele para os Estados Unidos, para todos esses grandes congressos onde ele foi, foi tudo cortado. Ninguém mais convidava ele. Nenhum grande chamada. E todo mundo que dava suporte para o ministério dele para fazer cruzada em outro país, todo mundo parava de dar dinheiro para ele. Então, de um momento a outro momento, não mais tive nenhum recurso mais para fazer nenhuma cruzada. Eu não tive nenhuma agenda mais pregada na nenhuma igreja. E não, em pessoa, o ministério acabou. O único que ainda acreditava ele foi o pai dele. Então, ele enviou um dos pastores ao greito do pai dele. O resto, onde ele chegava, todo mundo olava para ele e falava, Lá sai esse homem que fala que é crente, mas crente nada é. Fala que é homem de Deus ou homem de Deus nada é. E todo mundo pontando o dedo, todo mundo fofocando sobre ele. Ele viu tanto triste, tanto depressivo, que ele não mais tive vontade de viver. E num dia, ele na quarto dele, não podia dormir, estava triste, pegou um revólver e ele decidiu que tomar a vida dele. Porque ele fala, eu sou uma piada. E quando ele estava pronto para tomar a vida dele, Deus falou com ele. E Deus só falou, isso aqui pega. É um novo dia. Meu Deus. É um novo dia. Glória a Deus. Um novo dia. Abriu a janela, o sol estava amanhecer. Brulhou dentro do quarto dele. Amém. Ele falou, um novo dia com Deus. Deus está dando-me um novo dia. Amém. Tomou banho, pus roupa, telefone e toca. Sim, aqui o Paul Rosso. Sim, não quero falar com você, Paul Rosso. Nós temos um congresso de missão. Você pode pregar? Esse, esse está. Pode. Tem, tem, tem. Congresso de choves. Pode chegar, pode pregar. Toda a cheta que ele teve normalmente, abriu de novo e ainda mais grande congresso. Glória a Deus. Em outro momento, outro momento, os cheques começaram a entrar, pedem para ser cruzadas ainda mais grandes lá estrelas. Meu Deus. Mamados, quando parece que tudo está apagado, quando parece que você está louvado, parece que o gigante chegou de novo e você se cansou, mesmo como o Davi. Porque Davi, primeira vez quando ele luta contra Golias, chovinho. Mas outra vez, quando ele é mais velho, está no mais sem força, ele se cansou. Era o Golias, outro gigante, quase matou ele. Mas Deus vai dar ainda a vitória para você. Aleluia. Tem como você que não sou, tem como você pensa. Eu não mais puder lutar, eu não mais tenho força. Eu sou aqui no Vale, Deus está derrotado. Deus fará um novo dia para você, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que é novo dia? Porque tem clientes orando para você. Aleluia. A Bíblia fala que eu fui Davi com seus servos. Davi derrotou o primeiro gigante. Mas foi os servos dele que derrubaram o próximo quarto gigante. Você não está sozinho lá no luta, não, meu amado. Tem um pastor que está orando para você, tem uma igreja que está orando para você. Aleluia. Eu tenho uma nova geração que, como eu falei no começo, como você via forte, orando para lutas de outro, pessoas. Vem, se você não sabe, uma vez você fala, eu tenho um problema. E no adolescente lá, uma criança ouve. Ah, o irmão tem esse problema. Ah, cara. Você tem uma ação de muito quente. Aleluia. Glória a Deus. Você não está sozinho. Um novo dia vai chegar. Amém. Um novo dia vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, eu vou contar para vocês mais testemunhas, então eu vou parar. Eu gosto de contar testemunhas. Amém, amém. Eu vou contar um testemunha a mais, para vocês saberem. Tive um outro momento, que eu pensei também em terminar o ministério. Aquilo abraceu. A razão foi isso aqui. Minha esposa é médica na Holanda. Estava brava lá com médica. Tive um salário bem alto, um salário bem forte. Eu fui professor de faculdade. Professor de segundo grau. Tive dois... Eu comprado dois sabados. Professor de segundo grau e professor de faculdade. Na universidade e na segundo grau. Professor na faculdade de teologia. E professor no segundo grau. Então, se estava muito bem. Entrada, eu diria, muito bem. Vida ocupada. Ótimo. E com isso, meu esposo poderia conquistar o sonho dela. O sonho de casa, mulher, ter pouco casa dela. E fazer a casa bonita. Porque eu tive dinheiro para comprar o carro, como ela queria. Eu tive dinheiro para ela pintar, fazer como ela queria. Então, o esposo estava feliz ao lado. Fui para a missão, vender o duro. Chegamos aqui na comissão. Ela começou a cuidar de um filho. Se eu mais estava brava. Deus só vivia sobre a obra. Mas, amados. Você não entra lá em obra para virar rico, não. Porque o maluco entra lá em obra não virar rico, não. Você só via mais pobre. Mas você via rico espiritual com Deus. Aleluia! Se nós não fazemos obra para ela. Deus curta. Deus é bom. Mas, não é mesmo como trabalhava antes. Eu não reclamava. Minha esposa também não reclamava. Eu vi que nós estávamos mandando uma caça de aluguel aqui na Brasil. Caça boa. Nada ruim. Só que, na caça de aluguel, você não vai fazer reformas. Você não vai investir para fazer um caçinho como você quer. Porque a caça de ganho. Então, eu vi para fazer minha esposa feliz. Eu pedi comprar uma caça própria. Não se pôr por caça. Mas, quando eu vi para comprar o próprio caça, eu vi que com o meu salário como o Diego, eu nunca fui ser capaz de comprar o caça como ela queria. E não sei. Eu só pego o avião, minha esposa trabalha de novo e vai comprar o caça como ela quer. Então, eu pensei. Eu sou sumo sacerdote da minha caça. E, ao mesmo tempo, eu pedi fazer o trabalho de Deus. O trabalho de Deus aqui na Brasil. Mas, aqui na Brasil, eu não quero fazer minha esposa feliz. Porque eu não quero comprar o caça que ela quer. Eu estou vendo que ela está ganhando triste. Que ela está ganhando mais triste. Então, eu fiz isso aqui. Peguei um papel. Eu não sei nada sobre contratos. Não sou focado. Mas, eu fiz o mais bem possível um contrato. E, nesse contrato, eu escrevi isso aqui. Isso comigo. Deus, o Senhor sumou-me para ser missionário Brasil. Mas, aqui na Brasil, eu não quero fazer minha esposa feliz. Porque ela não quer ter o caça do sonho dela. E não vou ter o guia como missionário de comprar esse caça. Então, eu também sou um sumo sacerdote de malar. Uma responsabilidade de fazer minha esposa feliz. Então, eu vou dar você um ano, Senhor Deus. Para dar o caça do sonho para minha esposa. Quando eu não dar o caça do sonho para minha esposa, eu vou de volta para o Lama. Quer ter mim aqui na Brasil? Dar o caça do sonho. Se o Senhor me ensinou, eu tenho que comprar. O Senhor Deus dá. Quando o Senhor Deus não dá, é senão para mim ir de volta para o Lama. Então, nós trabalhamos. E nós fazemos. Eu ensinei. Fui para minha esposa. Minha esposa também ensinou. Leis e época. Não sei quanto vocês conheciam a mim. Estava aqui na Joinville. Eu fui pastor de Assembleia de Deus. Mas eu tive uma popo igreja. É um popo escola de missão. Que não é de Iacho. Foi um popo, como se fala? Um popo de enumação. Eu pastor de Assembleia de Cia Despe. Mas eu tive um popo ministério da Joinville. É um pouquinho estranho. Porque normalmente, quando você diz Cia Despe, tudo é de Iacho. Mas eu fui pastor presidente de convenção lá esse tempo. O pastor Arsirinho Victor de Mello. O pastor Romual Batista que tinha autorizado isso. Eu não estava sendo nada contrai. Mas eu tive um popo ministério. É tão simples. Um ano inteiro, nada acontecia. Não ganhei minha casa. Nada acontecia. Tive ainda dois meses. Eu fui ir para pregar em uma igreja. Aqui na Joinville. Fui convidado a um grande congresso para pregar. Quando eu cheguei nesse congresso, eles tinham convidado um pastor de São Paulo para ministrar. Tive duas pessoas lá chegando. Então eles falaram, pastor, nós nunca fazemos uma falha assim. Está bem, quase isso nunca acontece. Eles falaram, deixe isso outro homem pregar. Você prega após uma semana. Falei, então tá bom. Deixa ele de São Paulo pregar. Meu pregador de São Paulo, meu irmão. Dá um meio de culto. Começou a profeteçar. E daí ele puse uma mãozinha na minha cabeça. Ele falou, servo de Deus. Vai. Eu estou viando o meu servo aqui para essa cidade. Meu servo vai ser uma proposta para você. Fala assim para ele. Entrega tudo o que você tem na mão dele. Porque eu vou abençoar você aqui nesse país, nessa cidade. Mas entrega tudo o que você tem na mão dele. Gente, por um mês, passou a exilíme, passou o presidente, chegou o pastor, Sérgio Melfiol. Na primeira semana, o pastor Sérgio Melfiol visita a mim. Chega para mim. Falou, pastor Richard. Você tem seu povo grande, seu povo para escola. Entrega tudo para mim. É uma coisa estranha. Eu vou fazer você, pastor, entregar. Mas você tem que dar todo o seu ministério para mim. Todo mundo falou para mim. Não entrega nada, cara. Seu povo grande, seu povo ministério. Mas Deus falou para mim. Entrega. Entrega. Então entreguei o escola de missão. Entreguei a igreja na mão dele. Então, ele foi cuidar de mim. Um mês passou. Estava agora lá o final desse contrato. Pastor Sérgio, liga a mim. Junto com essa época, o vice-presidente, o pastor, o filho do pastor Ayselinho, que foi o Nathaniel Fitor Mano. O Nathaniel do Melfiol, pastor Nathaniel, pastor Aysérgio, pus mil ao carro e fui aqui para a estrada da Ataca, que vocês conhecem. Lá ainda não tive nada. Fui só um mato. E quando ele olhou para mim, ele falou para mim, eu vou fazer aqui um grande tabau aqui nesse lugar. Fui centro de recuperação de dependentes químicos, vou pôr isso em outro lugar. Mas aqui nós vamos fazer um grande tabau. Antes que nós vamos fazer um grande tabau aqui, eu quero que você vá morar aqui nesse lugar. Eu sei que você é um maluco. Você faz obra de Deus, desce em um centavo na bolsa. Você gosta de fazer obra de Deus. Mas sua esposa é uma mulher, quer ter o pôr por causa dela. E eu quero que você vá trabalhar comigo até quando eu vou jubilar. Então, eu quero que você vá ficar mínimo após 20 anos aqui. Mas para você ficar após 20 anos aqui, seu esposo precisa ser feliz. Então, deixe seu esposo falar com o arquiteto da igreja. Vamos conseguir o caça aqui com ela, aqui no Alteeno, para ela ser feliz. Para você ficar aqui até o dia que eu vou jubilar, está com o assunto comigo. Amém? Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. E como vocês sabem, Alteeno, o primeiro caça que vocês viram foi o caça, como uma esposa, disse, olá papel, acidente, eu fiz. Vocês estão entendendo? Os gigantes vão chegar. Ele vai ter vários gigantes na sua vida. Não vai ser um, não vai ser dois. Você vai. Glória. Mas o Deus que ele é liberto a você de cada gigante, cada vez vai dar vitória. Amém. Ter quando o luto é pesado, ter quando é difícil. Vamos estar de pé. Eu quero honrar com vocês. Meu amado.